O que é que você é tão burro assim? Pare de fazer burrice, velho! Você tem noção, mais burra nenhuma! Já te falei, velho! Pare de ser burra! Eu pedi pra você não tirar a pessoa da minha mão daquele jeito. De jeito? Eu pedi pra ver. Você não deixou. Quando eu pedi pra ver, você me dá. Você não aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso eu não aceito. Você acha que você é o homem. Você acha que você é o homem da relação. Mas isso não é. Isso é uma mulher, velho! Você tem que aceitar isso. Eu ainda não estava pronta pra mostrar a minha cara aqui no Instagram, pra postar um vídeo mostrando o meu estado. Mas eu queria muito agradecer por todas as pessoas que têm me mandado mensagem, que têm me apoiado. Eu não tenho como agradecer todas as mulheres, os homens que têm me mandado mensagem, me mostrando tanto apoio, tanto amor e entendimento. Eu fico até tremendo, porque é muito bom saber que vocês entendem a realidade. Os meus pais, graças a Deus, vieram de Belo Horizonte pra ficar comigo. Eu queria muito estar em casa agora, mas pelo menos a minha família está aqui. Então, eu queria agradecer de coração por tudo. Porque não seria igual sem o apoio de vocês. Eu queria deixar uma mensagem pra todas as mulheres, que vocês possam ter força e saber que um homem que faz isso uma vez nunca vai mudar. Eu não teria terminado o relacionamento se não fosse pelo último ocorrido. Então, por favor, terminem antes que seja tarde demais.